Ó, um minuto pra meia-noite, hein? O Neo aí, obrigado pelos cinco subs de presente. Um minuto pra meia-noite. Mas o Natal, ele não é assim, né? Não tem esse... Tem a ceia de Natal. E aí tem um alm... Uuuuh, meia-noite! Ah, legal, né? Porra! Caramba, né? Não quero... Porra! Feliz Natal, né? Um minuto adiantado, velho.